Fala turma, e aí de boa? Tom Miller aqui com mais um videozinho Se você dá like no início do vídeo, você é pica, velho Você que é novo, tá chegando no canal, já se inscreve nessa bagaça Tom Miller de Recife e Pernambuco, diretamente do YouTube Brasil Vou deixar aí meu Instagram, que é a rede social que eu mais utilizo Tô aqui com os moleque, ó, com o Tyson, com o Jão Então, turma, é o seguinte, a gente vai invadir aqui o cemitério E aí o objetivo é a gente chegar lá na igreja central que tem Eu vou deixar pra vocês verem aí, turma Ei, Tom, tá cheio de vela ali, Tom Ei, vamos pular aqui, aqui tá massa, pô Tá, isso vai tentar Da guarita, aquela guarita aqui Agora vê se pra voltar é melhor Vê se é longe pra voltar Aí eu te dou minha câmera Vai pular logo, cara Pula logo, meu irmão, tem que se aqui dar medo Sai daí, cara Tu fica aí, é Tu fica aí, de vez Não, é esse viado Ué, ele fica dando bola, ó, o cara Olha como é que se pulou Apaziada, consegui me entrar Eu tô com medo, velho Rapaziada, a meta é chegar lá na igreja, rapaziada A gente já entrou A gente já entrou Vai devagar Eu também não acredito em nada Eu também não acredito em nada Eu também não acredito em nada Mas dá muito medo Mas dá muito medo Você entrar no cemitério Eu ralei minha barriga Não precisa também abaixar não A gente tem que chegar ali, rapaziada É, a meta é ali, ó A meta é chegar naquele dia Ih, dá pra chegar Agora a gente vai pro final Pelo final A gente corta subindo, tá ligado? Cala, pro cara Escuta alguém falar Vai na frente, então, caralho Eu vou, eu vou, eu vou Então, eu não tenho assim Eu não tenho, eu não tenho Também não acredito nesse negócio É sobrenatural, mas dá medo mesmo É um lugar que o pessoal não leva muito a medo, tá ligado? É, eu levo muito a sério também É, mas abaixa a igreja Aparecer aí Tá um pouquinho escuro aí pra você, rapaziada Mas de boa, tá ligado? Eu não sei como voltar Olha a igreja ali, turma É bem de boa É, o velho, cemitério, tá ligado? É bem de boa, mas dá medo, porra Dá medo se fosse, tipo E que isso aí, abertei? Porra, isso, aberto aí, velho Olha isso também, tá aberto aqui, mano Tem um saco preto aqui, velho Puxa, aqui, dá pra o cara ir e voltar Calma, então sai daí Peraí, chave Tá, não É tipo um portão, tá ligado? Fedor, tá se tendo fedor Fedor de pudre, bicho Olha, turma, como é cheio de... Isso aqui se chama tumba, né? Tumbo? É tumba não, como é nome disso aqui? É catacumba, né? Caramba Catacumba Catatumba, porra Como é isso lá? Isso se chama... Será que é segurança pra estar lá na igreja? Fica aí Não, 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 não Ele fica na mareta, entendeu? Porque a gente tem que passar a baixada Não, isso aqui é muito lindo, tá ligado? Hoje tá longe, eles não vão ver a gente não Mesmo assim, porra Eles vão pensar que a gente é um espírito E... Olha uma flor aí no chão, aí, ó Olha uma flor aí, ó É um buraco ali, ó Olha ali, olha um buraco ali Tinha que olhar pra lá É, pra lá Tem que tomar cuidado, mano Que tem... Deu com cinco minutos já Os caras na guarita ali, tá ligado? Ih, porra Movimenta esse pau de self devagar Que sonho da miséria Você escuta o som? Eita Tu viu a luz, meu? Eu vim piscar? Ai, meu Deus do céu Caçadores de maconha Ué, sabe o que a gente vai fazer? Bolar um plano pra sair correndo daqui Eita, porra Um chapéu daquele... Daquele cara O seu Valença É, velho O seu Valença, não De Chico Um chapéu daquele bicho, como é? Ali tem um crucifixo, ó No peixe, na corrente É Sai daí, bicho Só não pega o nome da galera Marinha Assim, tipo É... É bem de boa, mas... Eu acho que se eu ficasse sozinho Eu estaria um cagaço do caramba Sou eu também, meu Mas eu tô um pouquinho meio Me responde uma coisa O que é aquilo ali? Parece uma cama Parece uma cama, né, velho? É pra queimar Isso, eu acho que é pra queimar Pra queimar os ossos Eita, a gente chegou no meio, velho É, ele vai na frente, a gente Mano, na moral Ali é pra queimar os ossos Os bichos da galera Na verdade, eu sou muito... Na verdade, eu sou muito macho Eu só tô fazendo medo Por causa do filho A parede da baixa não tá aqui, senhor Tem que chegar na igreja Tem que chegar na igreja Tem que chegar na igreja Eita o buraco, cuidado aqui Eita o buraco aqui dos mortos É uma blusa, hein? Um maniquí com uma blusa? E aí, galera, salve, salve Salve, mano A gente tem que tocar na igreja A gente tem que tocar na igreja Eita, vê isso agora, Eita Poxa, agora Eita tá ali Era bom ir de um buru, pô Era de um buru, né? Vai, vai, não te acorde Não já te acorde Chegando no ponto Ah, consegui, mano, galera Chegando na igreja Olha a barata Bem baratada, cara E aí, barata, de boa? Barata Vamos voltar, vamos voltar? Não, vamos voltar nada Tem que ser rádio e corte Tem que chegar lá Eu quero ir pra frente da igreja Calma, calma Pra vir até não Dá pra ir na frente da igreja Dá não, porque a guarita é bem amiga Foda-se Vem, vamos ver pelo outro lado Vai, tá, 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 tá Tá na frente da igreja Não, na frente da igreja Agora ainda Se tiver errado Poxa, dá pra ir 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 pra igreja Aqui, abaixa aqui Vai por dentro Abaixa Aí vai no outro Vai, eu vou Eu vou, eu vou Não, eu vou Caramba, eu quero ir pra ir pra ir pra igreja Eu só me contendo Eu só me contendo quando eu vou pra ir pra igreja Tu escutou um barulho Juntei. Isso vai no baixo. Porra, se ele tiver armado. Ele alguma coisa saiu correndo só pra falar, viu? Se o segurança estiver armado, né? Cai ele, cada um por cima. Ele não tira, né? Cada um por cima. E passa embora? Porra, agora eu tô com medo, né? Eu tô com medo do morto, não. Eu tô com medo do... E aí, Victor? O que foi isso, velho? O que você fez daqui pra frente? Tô jogando com Pedro. E agora? Tô com medo, velho. Bora sair. Jogaram com Pedro. Tem que ir embora aqui, velho? Caralho! Caralho, velho. Puta que pariu. Que susto do caralho, eu pensei que... Puta que pariu. Eu tô com medo de segurar essa... Uau, eu tô com medo de segurar essa... Deu ruim. Puta que pariu. Segura, tu segurou essa aqui? Segura, não sei. Deu ruim, turma. Ai carai Bando de filha da puta Ai caramba véi Esses caras safados véi Esses caras filha da puta véi E aí véi É porque eu tô com medo Eu pensei que os caras atirando carai O cara falou que esse bicho Disse que os caras atiram se vê pô Aí vocês começam a tacar pedra Alabaixa tu corre Alabaixa Faz o snap E aí mano Doido, eu tô branco aqui Eu vi pedra eu pensando que ele é E aí pô faz o snap aí Os caras ficam de fazer uma coisa de repel Eu tô tremendo A gente disse bora entrar Aí eu disse bora Antes que eles são correndo na escada Os caras doidos E aí vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Agora quero interferir Vai lá Agora... Agora tá Mas chegamos Bora nosso objetivo Vão voltar não Ó, bora Vão desligar não Não vou desligar não, pai. Eu quero ir, mas... Vamos lá, Tom. Vamos lá, João. Bora? Bora. Agora tu quer ir pro meio, né? Bora. Ai, eu corri demais, vixi. Não, os caras trolaram a gente. Assim, o meu objetivo é chegar no meio da igreja. Não atrás da igreja. Então eu vou voltar lá. Já que eu tô aqui, eu vou fazer a merda completa, turma. E vocês vêm comigo aqui. Olha, a fuga é o seguinte. Se o segurança vier que vem correndo, vai pular aqui, vai pular ali e se dana do outro lado. Vamos lá. E do outro lado só porque é alto, então lá no culo lascou. Vou concluir a nossa meta, né? Chegar no meio da nossa meta, a meta era chegar o quê? Na frente da igreja. É verdade. Não era atrás da igreja, não. Com certeza. Agora tem que abaixar. Eles vão vir fazer metade, gente. Eles vão vir fazer metade. Não vão não, eles não vão voltar pela... Porque se eles tivessem voltado, já tinha voltado. Eles vão, eles vão. Eu acho que a segurança deve... Tá surto, tá? O cachorro. Tipo, eu não tô com medo de ir morto, não. Tô com medo dos vivos mesmo. Isso aqui dá... A galera vê, a gente prende a gente. Só cagaço da puta. Cagou ele também. Tô um cagaço do caramba, mas vamos lá. Aqui já chegamos perto da igreja, né? É o seguinte, vamos planejar aqui o que a gente vai fazer. Vê. Tá vindo aquela tumba ali. Tá vindo aquela tumba ali. Ela é baixa. Se o cara for abaixado, tu quer ir por abaixado. Já chegamos até aqui, né? Vai à frente da igreja. Vai à frente da igreja. Vou fazer o seguinte, Fugiu. Eu não sei. Então, Fugiu, a gente já chegou aqui. Aqui, ali, ó, mano. Agora eu não... Filma, tá aí, filma de lá. Pronto. Vem. Acabou. A gente chegou na feita da igreja. Pronto, eu tô chegando na feita da igreja, mas eu queria ficar lá em cima, véi. Tá, meu amor. O que é de frente da igreja? Cadê esse? Vai. É de frente da igreja, véi. Porra. Não vou fugir. Não, será aí pior. A mãe já chegou na frente, hein? Daqui tá bom. Porque se chegar lá, não. Guarda pra você avisar, véi. Não, vai roder um junto. Não. Se for, vai roder um junto, né? Vai roder um junto. É pra se parar. É porque é assim, ó. Esse guarda tem arma. Não sei. Eu já não sei. Nossa, eu sei que tem. Você pode dar uma olhada aí pra mim. Ele vem de frente. De frente? Você não tá dizendo, tá não? É de frente, peraí. Aí tu vai pra ali, ó. Tu for pra ali, ele vê. Ele já vem correndo. Eu vou tirar um selfie na frente da coisa. Galera, eu vou pra lá pra frente. Vocês tiram o print. Agora eu vou fazer o pessoal. É, tu vai comigo ou tu vai ficar aí? Eu vou, homem. Eu vou me abastando com os dois. Vamos falar o seguinte. A gente vai ficar ali um do lado do outro. A gente levanta o pau assim. E fica, depois baixa e sai. Agora sem correr. Porque se a gente correr, vai chamar a atenção dele, tá ligado? Bora. Três, dois. Ok, vem pra cá. Ai, eu pisei na frente. Eu vou correr. É muito alto aqui. É muito alto aqui. É muito alto. É muito alto. É muito alto, caralho. Não ia fazer assim. Eu vou, eu vou, eu vou. Segura aqui. Segura o meu pau. Vai, 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 vai. Vem, fresco. Vem, me vê, me vê. Vem. Ele vai me ver. Ele vai me ver. Vem rápido. Solta, solta, solta da câmera. Solta. Cuidado. É muito alto. Ai, minhas pernas. Chegamos, galera. Lá do fone. Chegamos, cara. Agora eu tenho que olhar a pata na perna que será soltada. Oxe. Ai, minha perna tá doendo, caralho. Vai servir a boca, mas não é foto. Da polícia. Nossa, não é verdade. Não é foto. Galera. Galera. Conseguimos, galera. Conseguimos fazer. É porque, tipo, eu só me contento quando eu faço coisa, turma, tá ligado? Aqui no Claro, pra falar com a galera. Então, turma, conseguimos. Saímos aqui do cemitério. Eu só me contento quando eu faço uma coisa, tá ligado? E a gente chegou, falei, fugiu. Oxei, fugiu. A gente foi lá. Na igreja central do cemitério. Levantou o pau de selfie. Tirou uma selfie lá. E o medo? Poxa, eu morri de medo, bicho. Na moral. Tu é doido, velho. Mano, deixa eu bastante like aí nesse vídeo, mano. Que essa loucura aí, né? Não é pra todo mundo não, tá ligado? É verdade. É todo mundo que faz isso, não. Os caçadores... Os caçadores do além. É. Beleza. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu também. É nóis. Se inscreve aí no canal do parceiro que vai ficar na descrição. O Jão. E da galera também. Tom Miller. É isso aí. Alô, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E um forte abraço. Abraço, galera. Abraço, galera. E aí Obrigado.